Música Um dia triste assim Alguém que eu muito amei Se foi e nunca mais voltou O meu sofrer não tem fim Dissimular eu não sei E também triste eu estou Eu vou chorar, ai Chorar de dor, eu vou morrer Sem meu grande amor Num dia triste assim Alguém me abandonou E hoje muito triste estou Música Música Num dia triste assim Alguém que eu muito amei Se foi e nunca mais voltou O meu sofrer não tem fim Dissimular eu não sei E também triste eu estou E também triste eu estou Eu vou chorar, ai Chorar de dor, eu vou morrer Sem meu grande amor Num dia triste assim Alguém me abandonou E hoje muito triste estou Música 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 Música